Essa é pra você que tem ou gosta de animais de estimação. O companheiro do SBT vai estar em Birigui, dia 9 de junho, na Praça Doutor Gama. Concurso Pet, feira de adoções de animais, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e shows com artistas locais. Realização SBT, apoio Prefeitura Municipal de Birigui. Patrocínio OK, a melhor internet da região. IUNA, cabe tudo o que o seu pet precisa. IUNA, cabe tudo o que o seu pet precisa.